Morango com brigadeiro branco e ninho Ingredientes Uma lata de leite condensado Meia caixa de creme de leite Cinco colheres de leite ninho Morangos a gosto Óleo Duas xícaras de açúcar Uma xícara de água Três colheres de sopa de vinagre Corante vermelho a gosto Um palito de dente, em uma panela fora do fogo, misture o leite condensado com o creme de leite e o leite ninho Leve ao fogo médio, mexendo até chegar no ponto de brigadeiro Reserve em um prato para esfriar Retire as folhas dos morangos e envolva cada um deles com pedaços do brigadeiro, como se fossem coxinhas Coloque em uma forma untada com óleo e reserve na geladeira Em outra panela, dissolva o açúcar na água com o vinagre e o corante Deixe cozinhar até ferver, formando bolhas grandes e uma calda no ponto de bala Espete o palito em um morango, mergulhe na calda e coloque na forma para esfriar Usando o mesmo palito, repita esse processo com todos os morangos Quando a calda endurecer, sirva da forma que preferir